O Ministério do Trabalho divulgou ontem os dados do CAGED, o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quantos empregos existiram e quantos deixaram de existir no mês de agosto? O saldo é positivo. Quem vai contar pra gente é o David de Tarso. O Brasil gerou mais de 1 milhão e 300 mil vagas de emprego formal de janeiro a agosto de 2023. Somente em agosto foram mais de 220 mil postos de trabalho. Os dados são do novo CAGED, Cadastro que Mede o Nível de Empregos Formais no país. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ele espera fechar o ano com mais 2 milhões de postos de trabalho gerados. Se a gente olhar o que está acontecendo de mês a mês, poderíamos até chegar a entendimento que pode ultrapassar os 2 milhões. Nós mantemos a previsão de 2 milhões, olhando a experiência dos indicadores do CAGED, o comportamento de mês a mês, como se comporta os empregadores. Porque esse olhar, nós temos ainda pra computar setembro, outubro, novembro e dezembro, quatro meses. Quatro meses nós estamos praticamente com 1 milhão e 400, portanto resta 600 mil. O setor de serviços foi o que mais gerou postos de trabalho no mês de agosto, 114 mil vagas. Em segundo está o comércio, 42 mil postos. Em seguida, aparecem a construção e a agropecuária. O estado de São Paulo foi o que mais gerou empregos em agosto. Foram mais de 65 mil vagas. Em segundo lugar, ficou o Rio de Janeiro, com 18 mil 992 empregos. E o Pernambuco, em terceiro, com 15 mil 566 postos de trabalho. Ao apresentar os números, o ministro Luiz Marinho disse, sem detalhar, que o presidente Lula autorizou o envio ao Congresso de um projeto que muda as regras do chamado saque-aniversário do FGTS. Se o saque-aniversário fragiliza o FGTS, então o Congresso Nacional teria que discutir o fim do saque-aniversário. Encarar o problema e não castigar alguém, porque assim, tem uma fragilidade, então você é dono do dinheiro, você não vai poder fazer o seu dinheiro porque tem uma fragilidade do sistema. Ao assumir o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho defendeu acabar com a modalidade. Mas, com a reação negativa diante da ideia, o fim da medida acabou sendo descartada.